Abre Alas Brasil Abre Alas Abre Alas Abre Alas A cultura do Piauí Bravo Vando Com a sua trupe Vamos aplaudir o Vando Beleza Obrigado você está aqui Obrigado É uma alegria Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui A gente já está quase encerrando O último Abre Alas de 2019 Esse programa que faz o diferencial de verdade Mas eu queria que vocês fizessem mais um pouquinho pra mim De carnaval pra gente Vamos lá A turma do Vando do Trombone Abre Alas Abre Alas Abre Alas Abre Alas Música Abre elas Beleza Obrigado Muito obrigado Nós estamos ao vivo Nós estamos ao vivo fazendo o último Abreara Direto do Yacht Club de Terezina É isso aí Vamos aqui Obrigado a turma do Bando Já já nós estamos enverrando Olha a turma aqui da Vaca Atolada E aí Daniel Obrigado Cadê o presente do Mariano aí Um copinho A Vaca na Cama com o Mariano A Vaca na Cama Meu Deus Que legal Tira pra mim aqui Olha aqui A Vaca na Cama com o Mariano O maior carnaval de Terezina Olha que prestígio Obrigado A Vaca na Cama com o Mariano Olha a Vaca Quantos anos a Vaca Atolada? Vai fazer 27 anos 27 anos E por sucesso Graças a Deus Graças a vocês da imprensa Ao seu programa Hoje é o maior carnaval do Piauí Pode-se dizer É sim Depois do curso É o maior carnaval de Terezina E a Vaca Atolada é aqui em frente No Yacht Club de Terezina É dessa grande região Que acontece aqui É o Vaca Atolada Com pessoas maravilhosas Especial aqui da região da Matinha Da Zona Norte Todo mundo presente E eu quero dizer pra você Que eu vou vir Qual é o dia? Dia 4 Segunda-feira de carnaval Pois eu tô aqui A partir das 14 horas 16 horas eu chego aqui Daniel leva um beijo pra todo mundo Lourenço, obrigado Você tá aqui também Obrigado a você, Mariano A Vaca Atolada São 150 mil pessoas Dia 4 Aqui em frente O Yacht Club de Terezina Beleza Não tenha nem dúvida disso Eu não tenho É o Piauí Terezina Junto e misturado No Vaca Atolada 2019 Beleza Obrigado 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 Mariano Obrigado a você Obrigado É uma alegria Muito grande Vaca Atolada Obrigado É uma alegria Estar com vocês aqui Muito obrigado É o Negão da Macaúba Isso Negão da Macaúba Não sou eu Conta pra mim aí Mas O Negão da Macaúba É uma lenda Eterna de Terezina Mas Os Vários Negões da Macaúba Vai estar lá No dia 2 No bairro Macaúba No Parque Ambiental Ali na frente do Parque Ambiental Beleza E nós vamos fazer uma grande homenagem A uma figura lendária De Terezina O Vamos fazer uma homenagem Ao My Brother My Brother O grande My Brother Que nos deixou Mas que está no nosso coração Obrigado É isso aí Eu vou agora com o pessoal aqui Do Do Capote Cadê o microfone O pessoal do Capote Aqui comigo E aí gente Boa tarde Rapidão Que eu estou de perto Opa Tudo bom Mariano Tudo ótimo Vamos pra lá Nós temos um presente pra você Meu amigo Estilizado Valdeque entrega aqui Um presente pro Mariano Aqui Um copo do Capote Estilizado Do Mariano Ei Mariano Opa Beleza É do Capote Tudo é pra mim Olha o Capote Olha o Capote Com uns ovinho aqui Olha aqui Chocando o ovo É pra aumentar E a camisa Olha a camisa Do Capote Tudo pra mim É Eu vou ganhar aqui Perder do Capote Que é ali na Pão Fiverino Isso No dia 2 Dia 2 Sábado dia 2 Tem meu nome Olha aqui Com meu nome Que homenagem legal Obrigado Gente Mariano no Capote Da Madrugada É isso aí Parabéns A Monsa Briana É do Capote É isso aí A nossa rainha É do Capote Da Madrugada Obrigado Obrigado A tradução E a gente já tá encerrando Ainda não? Ah Obrigado Obrigado No próximo sábado A partir de que hora? Olha No próximo sábado A partir das 14 horas Ou das 12 horas Começa a concentração Em frente ao restaurante Vila Isabel Esse ano Esse ano Deu a volta tradicional Temos trilhos elétricos Puxados pela orquestra De freio Temos palco Suizidade É isso Na avenida Para o povo Tudo de graça Mariano Para o povo Lá E é muita alegria Porque esse ano É alegria para todos Nunca pode dar madrugada Beleza Olha quem tá aqui Eles que fazem segurança Olha o amigo Orlando Receber vocês aqui Esses caras que são muito legais Que fazem segurança Com a gente Muito obrigado Por você estar aqui Fala pra gente Que esse momento É muito importante Bem Boa tarde a todos É uma satisfação Novamente estar aqui Presente no Abre Alas Sabendo que Teresina hoje Conta com a equipe De bombeiros Profissionais civis A disposição da sociedade Não apenas em eventos Como o Carnaval Mas também dentro das escolas Dentro dos clubes Dentro de qualquer Seja o estabelecimento Logo porque Os acidentes Quando eles ocorrem São inesperáveis E hoje nós temos aí Uma equipe Bastante preparada Para atuar Em diversas situações E graças ao programa Mariano A cada dia A cada período Estamos conquistando Mais um espaço E esperamos estar aí Para o próximo ano Dando cobertura E fazendo com que Realmente a sociedade Esteja mais segura No decorrer do seu cotidiano Beleza Obrigado É uma alegria Está com vocês Mas agora eu vou falar Do clone Coxinha Olha No carnaval Você pode sim Estar com o clone Coxinha Para fazer aquele Tirar coxo gostoso Solta aí o VT Procura coxinha Procura o que Sabores variados Muito recheio Facilidade no pedido Preços imbatíveis Ou todas as respostas anteriores A coxinha no cone Tem tudo isso e muito mais As nossas coxinhas São preparadas na hora E com a máxima qualidade E são fabricadas Com a mais alta tecnologia E higiene E conta ainda Com a melhor estrutura Para lhe atender Coxinha no cone Tem sempre um apertinho De você Ligue 3085-0678 Coxinha no cone A coxinha mais gostosa Do Piauí Esse é o movimento Beleza É isso aí Ai que bacana demais Mas olha Eu quero agradecer aqui A equipe do Marcos Que é o MT A clínica Que fica ali na Miguel Rosa Olha aqui Ele sabe os troféus Esses troféus Maravilhosos Da TV Antena 10 Do Abre Alas Que a gente pega Para todos os homenageados Aqueles que ganham O prêmio E olha aqui É Fica a empresa maravilhosa Aí tem o endereço Da empresa Que fica na Avenida Miguel Rosa E lá faz tudo E a clínico Você também pode ir para lá Vale a pena conferir E agora eu ainda vou mandar Um abraço Para a equipe do Salão Marianos Que está todo mundo trabalhando Vai já encerrar o salão Mas o Salão Marianos Está funcionando Depois do carnaval Tem muitas novidades Aí Salão Marianos Quase 40 anos De tradição Que fica no Riverside Quero mandar um beijo Para a minha equipe Mandar um beijo Para Floricultura Lee Floricultura Lee Da minha amiga Alcênia Beijo Que ajudou a gente Para ver Bismarck Iluminação Que ajudou também A gente aqui A Lênis Casa e Festa A Lênis que é hoje Uma grande parceira Dos grandes decoradores E eu também O Ivan Oliveira Que decorou tudo isso Feito a decoração Do Yacht Club Do Yacht Club de Teredina Évon Strix Évon Strix Évon Rinos Strix Que também Está aqui com a gente E fez tudo isso Para a gente Ok? Beleza Olha As nossas majestades Cadê o Galabrialas? Galabrialas Está no celular Olha que celular É bicho que atrapalha a gente Você sabia que celular Acaba com a vida De um ser humano? Ele aqui Eleita o Galabrialas No celular Fique perto Rapaz Tu com uma mulher Dessa A musa Abrialas Tu com o celular Tu é fraco É fraco Essa turma nova Só quer saber De celular Gente Acaba com o celular É carnaval Deixa o celular Contra o celular Para PQP E vai brincar Do Carnaval Com a mulher Gostosa dessa Ela queria saber De celular Alme Me Poupe Ah Não Eu tenho que dar baile A Raim Olha Os nossos eleitos Galabrialas Junto com Bote ela no braço Bote Bote que você é forte Vamos lá Abraudir Vamos lá Abraudir A musa Abriara Com o Galabriara Que foi eleito Sábado O Galabriara A musa Abriara Que foi eleito Agora E a Rainha Gates Do Carnaval Que foi eleito Agora Gente Agenda Agendatário Por favor Muito obrigado Você vai fazer A matinee Aqui do Iat Clube Deus quiser Agradecer A diretoria Do Iat Clube A doutor Gilson O comodoro Desse clube Que está mudando O conceito De administrar O clube Márcio Adicional Do Piauí Que está fazendo 70 anos Eu vou encerrar O programa Agradecendo a vocês E falam Olha como é que eu fico Eu fico emocionado Eu fico Eu fico Sabe por quê? É a sensação De dever cumprir Eu ando em 2017 Eu não tive a oportunidade De estar aqui E hoje eu estou 2018 eu fiz E hoje de novo É o programa De maior sucesso Da televisão Do Piauí A maior diesel Obrigado Meu Deus Obrigado Senhor Obrigado Diretoria Da TV Do Nandé Obrigado Meus colegas De trabalho Todos os meus colegas Obrigado 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 A todos vocês Obrigado Obrigado A meus parceiros Muitos profissionais Muitos patrocinadores Obrigado Essa é a sensação Do dever cumprido Esse é o abre-ara Obrigado Obrigado Sábado Eu volto Apresentando A central do carnaval A partir de meio dia Estarei ao vivo Mais uma vez Fazendo o que gosto Da casa que eu amo É uma casa chamada A pena Obrigado 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 A vocês Tchau Tchau Até o próximo ano Com mais um abre-ara É com você Obrigado Obrigado Abre-a-las 10 O diabo louco Faz cor na minha frente Com cara de gente Tudo que tá demais Com o senhor de bobeira Bacando zoeira No meio da praça Pegando vidraça Isso não se faz O diabo louco Faz cor na minha frente Com cara de gente Tudo que tá demais Com o senhor de bobeira Fazendo zoeira No meio da praça Quebrando vidraça Isso não se faz Abre-a-las Bicho maluco Beleza Bicho maluco Beleza Bicho maluco Beleza Do lago Dom Paro Meu estandarte Tão raro Bajado Criou Lutando Cras e cores Do imaginário Há quantas dores Causastes Ao teu caçador O teu sorriso Teu chato E teu sorriso Largo És o terror Da família Não tem compaixão Assim por acaso Quantas princesas Vão parte Maluco O vilão Bicho maluco Beleza Vamos embora Bicho maluco Beleza Lá vem chegando O trem da estação O trem da estação É o pintor passageiro Colorindo o mundo inteiro Derramando seus azuis Por favor Bicho maluco Vem Bicho maluco Fim Bicho maluco Bicho maluco E o tre Música Obrigado.